MÚSICA 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 Bom, em minha aula, o barco é bem, eu tenho mais, sou da descontrola Tenho a certeza que este aqui vos acabou com rimas raras, drásticas, estranhas, eu vos ataco No reflap somos netos, eu sou doce a pouco, te buscamos, vitórias, derrotas, histórias do Tempo que andávamos com mochilas às costas, batíamos portas, obtíamos negativas respostas Mas não desistíamos, desistíamos, íamos para casa e dia seguinte, insistíamos O caminho era só um que seguíamos, na busca do desejo, hoje realizado, amado, conquistado O mercado a ser alvejado, dado, com esta flor, pesado, rápido, assegurado, escutado Preferido, ouvido, sentido, fará-se, favor, pedido, aderido, pedido, punido, imitado Batalhas travadas, perdidas, conquistadas, lágrimas, altas pessoas, morreu-te, ultrapassadas Ouvido, insistindo, persistindo, vindo, conseguindo, realizar os sonhos que em mim estão se construindo E eu quero te repasso, eu to repasso Do que te repasso Do que te repasso Do que te repasso Do que te repasso Boque te repasso Do que te repasso Terra e idade, mas me culpada com o que eu estaria a fazer Tô tipo extensão da minha faixa, que estaria a fazer Música, o entusiasmo que eu guardaria prazer E me tornando com amado do rap, que acabaria pra ver E é como ouvido alguém que tenho como primo Que ele trouxe toda a forma como primo Com as vidas, com o primo e também com o fombino Palavras parecidas, batendo no flow contínuo E vejo rappers que compumam duas boas Novas letras, enviam para o Senas E se alguém comenta, o seu ego diz medita gigantescas Mas isso faz com que me contente com a imperfeição Pois a perfeição é uma refeição sobre a apreciação de Deus Então mantenho bem a ser que os fez E peço salvação aos seus Por vir sendo bem sucedido, como exemplo Para quem se arrepende, tem me seguido E disse, eu irá formar ajoelhados bem-recedidos Ajoelhava todas as flores que Deus tem nos dedito Eu juro que a intenção era ser igual ao cadáver Ou estou com os meus rappers favoritos no mesmo cartaz E quem diz que eu despedi-se o meu talento Não percebo que é ter fã de Hollywood E só ter papel e o Insta Repa, eu quero repa Tu queres repas, eu quero repas Tu queres repas, eu quero repas Tu queres repas, eu quero repas Eu sou saudero Augustus, produto bruto Faço pré-caduto, não me comparem com esses putos Frutos que não tão maduros Ok? Vamos mostrar aí aí Eu sou saudero Augustus, produto bruto Faço pré-caduto, não me comparem com esses putos Frutos que não tão maduros Estuto, repete contudo, deixo o pé peruto Não há ninguém, não há quem vire por teu e tu Quando fizeram, não me fatigaram, agora soma Aguenta a consequência, interferência que trago na zona Se vou cunha-se na sala, a tua bagada, a tua galã, a tua galã, a tua emoção Pega o meu maic, eu vou dar-te-o todo, vocês vão me pôr da outra Cheguei, convurrei, mudei, te encontrei, te cretei, minarei Ti não complicaști, carei? Luka, tentei, não sei como tu, cofiei Luka, tu arei na desagraza Os americanos que escutei, namo, tovarei, costa-si viutu-s Te tratei camara lenta, se corti iutu-s Porque eu, a muito tempo, que pego no maic Trago-te logo e te faco por dia Espanha-te o dia, pulia de risco Pulei-am un ideico, ormai do dia e quero Repas, eu não repas Tu queres repas? Eu não quero 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 repas Tu queres repas? Eu sendo, eu disse que eu, eu Queres repas? Seis Sempre Oh, 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 yeah Quem gosta de repas?